E aí, galera? Deu barraco no WhatsApp da Terceira Via, hein? Ih, rapaz, o pessoal lá tá... Deu fofoca lá, deu briga. Vamos entender esse assunto aqui. Parece que tem um grande WhatsApp aí com um monte de figuras importantes da política, né? Coisa e tal. E entre essas pessoas está o Rodrigo Maia e o Sérgio Moro. E aí rolou uma discussãozinha de WhatsApp lá, um chamando o outro de galinha, de não sei o que lá. Vamos entender essa história aqui, tá no final aqui a parada da coisa aqui. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ribamar, melhor que o Messi. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que tá aqui assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, eu não preciso apresentar essas figuras aqui, né? O Rodrigo Maia foi o presidente da Câmara por quatro anos. Na verdade, mais do que quatro anos, quase cinco, porque ele saiu com a destituição do Eduardo Cunha. Aí ele terminou o mandato do Cunha. E aí conseguiu se eleger pro seguinte, alegando que era um mandato tampão, que não era uma coisa de verdade, coisa e tal. E aí depois, quando mudou a legislatura, ele conseguiu se eleger de novo. E o que aconteceu aqui? Qual que é a grande discussão, né? O Moro tá reclamando que o Congresso precisaria votar alguns projetos importantes, como o fim do foro privilegiado e a execução de pena após condenação em segunda instância, que foram travados pelo Rodrigo Maia, apesar de promessas e acordos realizados, né? E aí os dois entraram numa discussão. É que esse assunto é um assunto que eu já falei dele. Eu falei isso lá atrás, que essa questão do foro privilegiado e da execução de sentença em segunda instância, o Congresso iria segurar esse troço, não iria aprovar. Eu lembro na época, foi logo na época que estavam ameaçando liberar o Lula, coisa e tal. E aí o pessoal falou, não, que tem que ter, fazer uma PEC, não sei o que lá, pra prisão na segunda instância, e não sei o que lá, e surgiu a emenda na Constituição, né? Por que isso? Porque na Constituição tem um trecho que fala explicitamente, no artigo 5º da Constituição, tem aqui alguns incisos, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, então pra prender alguém tem que ser através do devido processo legal, Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esses dois entendimentos aqui são os entendimentos que deram ao STF a visão de que não pode ter prisão na segunda instância, só pode ter prisão depois do trânsito em julgado, depois do último recurso ter sido apresentado. Essa é a ideia que eles têm aqui lendo a Constituição. Então qualquer ideia era fazer justamente uma PEC esclarecendo este ponto. que, ok, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, mas a pessoa pode ser presa antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, desde que devido no devido processo legal. Então esclarecendo este ponto, deixando claro que ser considerado culpado é ok, só até a conclusão, mas a prisão pode ser feita em segunda instância. Então essa era a ideia, justamente para evitar a soltura do Lula. Vocês verem, isso tudo já ficou lá para trás, já não faz diferença mais hoje em dia. A gente sabe que o STF não vê com bons olhos isso daqui. Inclusive tem um problema nisso daqui, porque você alterar essas cláusulas aqui do artigo 5º, muita gente entende que é cláusula pétrea. Então se você tirar direitos, você poderia estar gerando uma inconstitucionalidade, uma emenda à Constituição pode ser inconstitucional justamente se ela atacar aqueles pontos da Constituição que são chamados cláusulas pétreas, que são os direitos justamente do artigo 5º, artigo 7º, enfim, tem algumas coisas aqui estabelecidas. Então, ou seja, mesmo essa PEC da segunda instância e coisa e tal poderia ser considerada inconstitucional pelo Supremo. Então não tenho dúvida nenhuma que se aprovassem isso na Câmara, o STF declararia isso como inconstitucional de qualquer forma. Ainda assim, eu avisei na época, tinha essa discussão lá em 2019, que essa reforma do Moro de botar o prisão em segunda instância e não sei o que lá, fim do foro privilegiado, não sei o que lá, isso não vai andar na Câmara como de fato não andou. E justamente a fofoca foi o Moro cobrando do Rodrigo Maia, por que o Rodrigo Maia não andou com essas reformas? Então vamos ver aqui para a gente ver a fofoca. Fim do foro privilegiado e volta da execução em segunda instância do Congresso, precisaria votar isso. Presidente atual e anteriores não pautaram. Prometeram e não pautaram. Aí o Rodrigo Maia respondendo aqui, né? Moro, não vou fazer esse debate aqui com você. Não tem que debater, é fato. Não é. Anteriores não pautaram, prometeram e não pautaram. Moro, não vou fazer esse debate com você. Não, peraí, ele tá rindo. O fato que você tentou mandar na Câmara sem mandato. Rodrigo Maia falando para o Moro. Caraca, hein? Tentou mandar na Câmara sem mandato. Segunda instância não avançou pela pandemia e apenas isso. Claro. Ainda o Rodrigo falando aqui, né? Apoio teve, mas quem segurou foi a pressão de juízes e promotores que estão satisfeitos com a interpretação do Supremo, que só resolveu o foro por político. Rodrigo, mantendo em alto nível, essas matérias bastava pautar e ver o que dava a votação. Se elas são propostas por X ou Y, pouco importa. Importa se são boas ou não. O fato é que são boas e não foram pautadas. Ah, segunda instância parou por conta da pandemia. Outra não tinha apoio. Políticas, as decisões não são individuais. Parou pela pandemia. Como pandemia, cara? Ele tá falando que nos últimos quatro anos isso tava pra ser pautado e não foi pautado. A pandemia foi ano passado. Aí ele fala aqui, ó. Desculpa, mas você ficou quatro anos presidente da Câmara, não pautou porque não quis. Caramba, não é verdade. A PEC da segunda instância foi apresentada. Em 2020, rapidamente criamos a Comissão Especial. Parou com a pandemia. Foro, de fato, não tinha apoio. Mas quem segurou foi a pressão de juízes e coisa e tal. É, tá uma confusão aqui. Esses prints aqui, acho que tá meio que fora de ordem aqui, com algumas coisas meio repetidas. Mas o ponto é isso daí, né? Ou seja, você vê que o grupo lá da terceira via já tá um se engalfinhando com o outro lá. É aquilo que eu falei pra vocês. Infelizmente, eu não tô satisfeito com isso, não. Mas as alternativas que a gente vai ter ano que vem é Lula e Bolsonaro mesmo. Pelo jeito, meu amigo. Esse pessoal não vai sair do zero. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.